Recém-chegados ao Brasil após quase sete anos no exterior, divididos entre estudos e a preparação prática. Esses médicos brasileiros desembarcaram no Piauí para reforçar o programa Mais Médicos. É o caso do maranhense Diego. A experiência longe de casa serviu como injeção para superar desafios e pôr em ação os trabalhos em casa, de agora em diante. A experiência, principalmente a maturidade, porque quando eu fui para o exterior era muito novo e eu me sinto um pouco mais experiente. Já conhecia Piripiri, a cidade onde vai atuar aqui no estado? Não, ainda não, mas de acordo com a curiosidade que eu tive de perguntar sobre, gostei muito de saber as qualidades que tem no município. E ele não é o único. Na expectativa de encarar de perto os novos postos de trabalho, os seis trouxeram mais do que histórias nas malas. A Camila literalmente se sente de volta ao lar. A piauiense irá atuar na saúde em Buriti dos Montes, um dos municípios incluídos nessa nova etapa do programa Mais Médicos. Vamos oferecer uma medicina de qualidade, com toda a aprendizagem que tivemos lá fora, oferecer aqui no Piauí. Uma experiência de uma medicina humanizada, eficiente e de muita qualidade. Mais de 350 médicos, entre estrangeiros e brasileiros, já atuam no Piauí. A cobertura quase que dobrou desde 2013, quando o programa começou. O programa Mais Médicos, ao longo desses anos, só tem êxito no estado do Piauí. O estado do Piauí hoje, ele trabalha com promoção, prevenção da saúde, fortalecendo a atenção primária à saúde, fortalecendo essas unidades básicas de saúde, para colocar esses médicos dentro dessa comunidade, essas comunidades distantes, essas comunidades que realmente necessitam desse atendimento, de promoção e prevenção da saúde, através da unidade básica de saúde. A gerente de atenção básica da CESAP explicou ainda que os candidatos às vagas no edital são submetidos a uma seleção criteriosa do programa. Ressaltando que esses médicos são médicos brasileiros, formados no exterior, mas que eles aderiram para vir ao estado através de edital, que foi lançado em novembro do ano passado. Esse edital, ele foi aberto para médicos, do Provabe Mais Médicos, do programa Mais Médicos, para médicos brasileiros. Diga por que são do exterior e por que não médicos brasileiros. Essas vagas foram disponibilizadas e os médicos brasileiros não concorreram, não se inscreveram nela. Então, como as vagas ficaram abertas, segundo o protocolo diz, ele pode pegar e os médicos brasileiros que são formados no exterior, eles podem se inscrever nela, que foi o que aconteceu. Então, esses médicos estão chegando hoje, a Teresina e os municípios já estão aqui para recebê-los e levaram diretamente aos seus locais de trabalho. Tchau, tchau.